Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim O 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 Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2157 de hoje Segunda-feira, 17 de Dezembro de 2012 Vamos ao projeto Entidade reúne o oficial E o TPM, agentes e até delegados Liga de Policiais quer legalizar as drogas Eu te amo Foi a despedida de menina ao pai Você vai saber a respeito do massacre nos Estados Unidos Cerveja faz bem a saúde Diz pesquisa espanhola Perigo ronda os postes do Rio Você vai saber a respeito Da morte de um menino em Senador Camara Essas outras notícias de capa de um dia Você vai saber Junto com as notícias do Sete Acustíquia E com a piadinha do dia E o Jornal André Amorim Começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O Jornal Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Olha isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até setenta mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Pra sorte Todo mundo é igual Piadinha A namorada Deu um relógio Com a sua foto Para a namorada Qual o nome do filme? Não sabe? Quem vê cara Não vê coração É a paródia Do ditado popular Quem vê cara Não vê coração As notícias Por favor E agora No jornal Andréa Morim A notícia mais quente do dia Entidade reúne O diretor da liga Orlando Zaccone Diz que há hipocrisia No trato do tema Só policiais favelados Morrem nessa guerra Detalhes na página 6 Na sessão Rio de Janeiro Na página 18 Na sessão Economia Concursos oferecem mais de 44 mil vagas em órgãos públicos Nas páginas 22 e 23 da sessão Mundo Eu te amo Foi a despedida de menina ao pai Uma das vítimas do massacre nos Estados Unidos A pequena Emily De 6 anos Estava aprendendo português Na página 21 da sessão Saúde Cerveja faz bem a saúde Diz pesquisa E ingerida de forma moderada Bebida Não engorda Nas páginas 4 e 5 Na sessão Rio de Janeiro Jornada Mundial da Juventude Teu a confessionários Em 30 idiomas Na página 15 Na sessão política Jorge Felipe Quer se use oposição Com cargos Na mesa da câmara Na página 3 Na sessão Rio de Janeiro Perigo Rondo os postos do Rio Dois dias depois da morte De um menino De 3 anos em Senador Camará Eletrocutado por um fio solto Da Rio Luz O dia percorreu a zona oeste E constatou que a tragédia Pode se repetir Em vários locais Como este Na Avenida Ministro Aí Franco Em Bangu Os pedestres Até evitam andar na calçada Kipe E vem Kipe E como diria O Paulo Nobre Da rádio Rádio Fluminense A M540 Rio de Janeiro Ele já teve programa Na Rádio Bandeirante Na Tupi Na Na Procurso do Tupi Ou sei lá Seu Procurso do Tupi Tem programa Na Rádio Metropolitana Né Ultimamente Ele É Sendo patrocinado Pela Mãe Francisca De Emanjá Ai Ai Bom Nas páginas 8 e 9 Na sessão de AD Noca da Portela Cria samba em homenagem ao Oscar Niamaya No caderno ataque Robinho é o cara do Flamengo Para 2013 Ainda na Sessão de Ataque Ou no caderno ataque Quer ver Fiel Toma a Paulista Para comemorar O Bimundial É O Corinthians Derrotou o Chelsea Com Com Gol de Paulo Guerreiro Pelo ano Paulo Guerreiro Né Novamente Paulo Guerreiro Fez o gol da vitória do Corinthians É verdade Já fez contra o Ali Né Do Egito Ali Do Egito E fez ontem Contra o Chelsea Da Inglaterra Né É Parabéns A Ao time do Corinthians E a torcida também Compareceu em peso ao Japão Lapa É Não só na cidade de Toyota Mas É Na quarta-feira Mas na cidade De Yokohama Ontem Domingo Parabéns A torcida do Corinthians Que a prova Que a torcida A prova de que a torcida É fiel É fiel Mas claro Que não ultrapassa ainda A torcida do Flamengo Né Mas O Corinthians Foi com tudo Viu É verdade Parabéns Ao Ao Flamengo Ao Corinthians Quer dizer Parabéns ao Corinthians Falei Flamengo Que é a maior torcida do mundo É verdade Mas parabéns ao Corinthians Que foi com uma torcidaça Foi com uma torcida imensa Ao Japão É É isso aí E agora As notícias do site O Fuxico Ângela Vieira Ou A Lindalva É o oposto De tudo O que já fiz É uma mulher Casada com um judeu E mãe do personagem De Graça Massa Fera Estou muito feliz Porque é um papel Diferente Do que Venho fazer Ultimamente Ela é uma mulher Simples Que vive de pescaria Observadora Silenciosa Adianta a atriz Ao Fuxico Apesar da novela O show de Alberto Carlos Maracanazinho Do Zona Norte do Rio de Janeiro Na noite Da última sexta-feira Dia 14 Sobe em primeira mão Uma novidade Que vem aí Na carreira do rei Após eventual O funk melode Furduncio Presente na novela Salve Jorge da Globo E a música Fé é ferida Em uma versão remixada Pelo DJ Meme Que participava do espetáculo O cantor comentou Vou lançar ano que vem Um disco de remixes Com arranjo feito Por um DJ Que gosto demais O Meme Nunca pensei Que pudesse ver Uma música minha Desse jeito Mas gostei Como o Fuxico contou O show de Alberto Carlos Sofreu um atraso De quase duas horas Claro que o fato Foi comentado Pelo artista no Paulo Fiz vocês esperarem Me desculpem A culpa não foi minha Peguei um trânsito Obrigado pela paciência Pouco antes do espetáculo Roberto Carlos Teve um projac Gravando o especial Pizza do Faustão E recebendo o troféu Maiolago Nas mãos de Rio de Janeiro Muito bem Lembrando que Este mês É o mês Do sexto aniversário Do Jornal André Amorim O jornal que é Cheio de notícias Até o fim Muito obrigado A vocês que Me acompanharam Me aturaram Durante os seis anos Do Jornal André Amorim Que vai completar Na terça-feira Dia 25 De dezembro É verdade O Jornal André Amorim Vai completar seis anos Mãe culpa Mãe culpa a mãe Desculpa Pai culpa a mãe De Lindsay Lohan Pela nova prisão Da filha Michael Lohan Disse a Dina Que as coisas Iam piorar Para Lindsay Mas ela não Leu o vídeo Michael Lohan Não perde uma oportunidade De culpar Sua ex-mulher Dina Por tudo de errado Que acontece na vida De sua filha Lindsay Lohan E nessa quinta-feira Dia 29 Não foi diferente Depois que Lilo Foi presa Por dar um soco A uma mulher Durante uma balada Em um clube noturno De Nova York Michael Diz que tudo aconteceu Por culpa De Dina Dina É O twitter dela é ArrobaDinalohan ArrobaDinalohan Como pode ser Que eu Que eu preciso ir Ao público Para conseguir interná-la E você quer levar o crédito Quando Na verdade É parte da causa De seus problemas Eu te disse Tuitou o senhor Lohan Dina não respondeu Mas emitiu comunicado Dizendo que os dias de turbulência Só ajudam a estreitar Os laços em sua família Como mãe Você sempre Ama E reza Pelo melhor Para seus filhos Nossos laços Se estreitam Durante esses momentos difíceis Estou orgulhosa De meus filhos Pelo amor e devoção Que oferecem Uns aos outros E estamos ao lado Uns dos outros Incondicionalmente Muito obrigado A todos aqui Que expressaram Sua preocupação Com minha filha Michael Disse ao programa Vinsider Que a prisão De Lilo Não teria acontecido Se Dina Tivesse participado De sua tentativa De internar a filha No mês passado Eu disse Que as coisas Iam piorar Guarde minhas palavras Mais coisas Irão acontecer Papai Lohan Contou que Nas últimas semanas Procurou Dina E lhe pediu Lhe pediu Que pusessem de lado As diferenças Para a estabilidade Ali em si Ele Disse ainda Que assinaria Quantos cheques Foram necessários Para consertar As coisas Mas Dina Não quis saber Da sua proposta Michael contou 1257 de hoje Segunda-feira Verso 7 de dezembro de 2012 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se você quiser Tchau pessoal A gente se viu por aqui Melhor diante Uma vida abençoada E abençoada A cobertura angelical Contigo Assim é Abba Pai Viva Jh transformado E em breve Nós também seríamos transformados Abba Pai Fui Viva Jh transformado Viva Jh transformado